Boa tarde, Daniel. Tudo bem, sim. E tanta joia. O que a gente tem de novidades para esse terceiro dia? As perspectivas. Eu sei que as redes sociais estão bombando. O pessoal tem acessado, está muita gente publicando, inclusive, fotos, os visitantes. Enfim, isso tem acontecido muito e eu acho que é uma tendência desse ano para os próximos. Como é que você vê tudo isso? Olha, a rede social está sendo um sucesso. Inclusive, nos surpreendeu muito. Eu vou até repetir, eu já disse isso em outra entrevista. Que nós, basicamente, em um mês, nós fizemos 8.800 seguidores. E tanto o Twitter quanto o Facebook. Mas a interatividade é muito interessante. As pessoas estão na feira e estão escrevendo assim. Olha, acabei de ver um produto XYZ no estande tal, tal, tal. E você tem que vir conferir aqui na feira. Aí o outro já responde. Olha, eu vi, é bárbaro, é isso, é aquilo. Então, eu acho que isso dá, assim, um sabor diferente para quem vem visitar. E quem está em turma, né? Que quer interagir, que quer contar para os amigos ou que está vendo de equipamento. Mas eu acho que uma das coisas que chamam muito a atenção esse ano está sendo o fato de nós termos introduzido o negócio, os mais educação. E isso está funcionando de uma maneira que está dando até um trabalhinho para nós que somos os organizadores. Porque a adesão a esses workshops nos estandes está sendo tão expressiva que está, assim, de vez em quando a gente tem que pedir para o pessoal se ajuntar mais porque está atrapalhando a rua. É um problema ruim, né, Duda? A gente está começando a ter pequenas faltas de espaço graças a essa adesão fantástica. Tem sido muito bacana esse feedback que as pessoas têm passado e não só expositores, também os visitantes muito animados com o que estão vendo. Eu acho também que o nível, isso foi falado muito pelos expositores, o nível de informação, o nível de preparo do visitante, principalmente quando a gente fala dos profissionais, aumentou muito. As perguntas vêm muito direcionadas, as pessoas estão chegando já com as dúvidas, né, já sabem exatamente o que elas querem ver. Claro, acabam se surpreendendo com outros produtos, porque tem muita coisa bacana, mas elas vêm com perguntas muito específicas. Isso também força, entre aspas, o pessoal está muito bem preparado e o nível da feira, em termos de informação, cresce bastante. Acho que é por aí, né, Duda? Eu acho que uma das coisas mais importantes que os expositores da feira têm feito nesses 19 anos é eles estarem vindo para a feira mais preparados. Sabe que antigamente era muito comum você entrar num stand e ver meia dúzia de mulheres lindas que não sabiam absolutamente falar nada sobre tecnologia ou dar nenhuma informação sobre o que você estava querendo conhecer do produto. Hoje em dia não existe mais isso. A exigência do público, do profissional que vem para a feira, como ele já conhece muita coisa, ele quer acrescentar, ele não quer saber o básico. Agora, hoje eu acho importante falarmos dessa programação. Hoje nós temos, eu vou falar os estandes que nós temos programas educativos, workshops, palestra, estúdio, ao vivo, tudo. É Sony, Canon, Nikon, eFotos, Editora Fotos, Aliança Digital e o Everton Rosa. Pode ser que eu tenha até esquecido algum outro. Mas os workshops nessas empresas que já fizeram dois dias completos das duas da tarde às nove da noite com uma programação intensa, rica e com palestrantes que você paga muito caro para ir assistir se você não estiver aqui. Absolutamente gratuito. Então, é uma transferência de conhecimento e de... é uma oferta verdadeira de educação para quem está na feira, quem é profissional. E eu estou positivamente satisfeita com isso. O pessoal que está acompanhando, então, pela internet, ainda dá tempo de vir para cá. Tem bastante coisa legal para ser vista. Não é aquela feira que você dá uma voltinha e viu tudo? Não, definitivamente. Então, se servir de dica... como é que é, Duda? Pode vir trazer merenda, eu falo. É, pode trazer merenda ou então lá no fundo do pavilhão tem lá uma praça de alimentação bem bacana também. Mas venha com o tempo. Se você puder vir agora para cá, não deixar para as últimas horas. Você vai aproveitar melhor o evento. Mas, de qualquer maneira, venha. Tem muita gente chegando, o evento está bem bacana. Queria te agradecer mais uma vez, Duda, e te liberar para poder circular e poder ajudar na regimentação desse evento. Parabéns mais uma vez. Terceiro dia, você está de parabéns porque a feira está um sucesso. Rede Alcântara também, belíssimo trabalho de toda a equipe. Obrigada. É a equipe toda mesmo que trabalhou e trabalhou muito para que isso acontecesse da melhor forma para todos. Visitantes e expositores. Muito obrigada. Acho que a gente pavimentou, vocês pavimentaram, uma vigésima edição para o ano que vem. Que vai ser, de fato, um número absolutamente expressivo. Chegar na vigésima edição com essa força, com essa cultura. Porque as pessoas que chegam aqui estão cada vez mais preparadas e estão falando o que essa feira está representando no segmento. Chegar na vigésima edição com toda essa bagagem não é para qualquer um. Parabéns, mais uma vez, pelo belo trabalho. Obrigada. Muito obrigada em nome de toda a equipe. Obrigada. E é isso aí. Você continua, então, acompanhando a programação aqui da nossa TV. Estamos ao vivo também com matérias. Muito bacana. A gente conta com a tua audiência. Fica ligado nesse canal. Acompanhe.